Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje vou estar reagindo a nova música da Jade Baraldo, a música chama Perigo, tá? Que é essa daqui. E assim, acabou de ser estreado faz quatro horas, já consta com mais de 20 mil views e mais de 5 mil likes. Eu acho ela uma artista incrível, maravilhosa, então vamos estar reagindo, vamos ver. E lembrando, minhas reactions, eu não vou mostrar a música por causa dos direitos autorais, mas vou estar reagindo ao clipe, vou mostrando pra vocês o que eu achei, se eu achei legal ou não e vamos que vamos. Então é isso, então bora lá reagir. Começou. Diferente esse cabelo dela, ó. Franjinha e meio chanel. Será que ela é uma assassina? Mano, olha a voz dela. Quero em minha pele, ninguém me quer pra criar. Olha uma pegada meio rap no meio. Eu chego, eu cheiro a perigo. Vixe, será que ela vai morrer? Ela foi sufocada. Ela tá sofrendo abuso. Ai, que aflição. Olha. Uma banheira de sangue. Mano, que filmagem é essa? Mano, que voz. Misericórdia. Olha que maravilhosa. Ela vai dar o troco. Mano, que foda. Ela matou ele. Ele regalou o olho. Olha. 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 Beijoqueira. Mano, essa maquiagem. Muito bonita. Diferente. Jó de Baral do Perigo. Mano. Ai, ela é o primeiro single do álbum dela de estreia. Mais que os olhos podem ver. Mano, parabéns. Então vamos lá. Vamos às considerações. O que eu achei? Maravilhoso, mano. O clipe muito da hora. Adorei a pegada, meio misteriosa. Bem diferente do que ela faz. Ela faz uma coisa mais simples. Mais sensual. Não deixou de sensual, mas foi uma pegada diferente. Tipo, sabe? Gostei, gostei. Achei muito da hora. Criatividade. E é isso, mano. A música é linda. Ah, linda. A música é linda. A voz dela é linda. O clipe maravilhoso. Isso muito mais sucesso. E eu tô louca pra essa estreia do álbum dela, gente. Ela canta muito bem. Então é isso. Comenta aqui o que você achou. Se inscreve no canal. E até mais. Tchau.